A Manaus Ambiental opera três estações de tratamento de água, localizadas no complexo de produção da Ponta do Ismael e Mauazinho, além de 60 estações de tratamento de esgoto em diversas zonas da cidade. Em 2014, a Manaus Ambiental venceu um grande desafio, que foi o abastecimento da zona norte e da zona leste da cidade, garantindo saúde à população e o abastecimento da cidade de Manaus. A Manaus Ambiental não mede esforços para universalizar o saneamento básico na cidade e garantir a excelência na prestação deste serviço. Baseada nos valores de integridade, respeito e comprometimento, a Manaus Ambiental reafirma o compromisso de continuar levando saúde à população manauara através do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A Manaus Ambiental deseja a todos seus clientes um Feliz Natal e renova o compromisso de continuar investindo para a melhoria da qualidade de vida da população manauara. Feliz 2015!